Fala galera do Frango RJTV Bem vindos a mais um vídeo pela primeira vez no canal Um jogo de futebol Eu não esperava ser esse, eu esperava ser o PES Mas já que Eu achei esse Vai esse Bom galera, a câmera vai fremer um pouquinho agora Porque eu vou tentar dar um ajuste nela Um pouquinho não, muitão É né, porque os outros vídeos A câmera ficou muito ruim Aperta aí Start Bota pro lado Ah não, calma aí Ué, bota pra baixo Ué, eu só comprei dois? É Vai, escolhe rápido Vai cara, qualquer um Vambora Vambora Não, isso, fica assim mesmo Bolinha chuta X toca Quadrado cruza E você não vai falar Bom galera, quem não viu todos os vídeos no meu canal Dá uma passada lá porque Além de ter poucos inscritos Tem poucos mil Trágico, trágico Pronto Pronto Agora sim Tá mais ou menos Vai começar o jogo De vez em quando eu não vou narrar Eu sou o Chelsea De azul E você é um time que eu nunca ouvi falar Que corre ao R1 Proximo Irmã Deixa Proximo Aperto Proximo Aperto Preciso Poxo Aperto Vá, volta por aqui. Vá, volta, volta... Vá, volta, volta Vá, volta, volta, volta Vá, volta, volta Vá. Vá, vá quiet Bom galera, eu no ultimo vídeo da WWE, eu acho que ficou melhor do que os outros, tenho certeza, e mais um escanteio, falta, falta, o juiz do FIFA, cara, dá muito, dá falta à toa, que o chute é o bolinha, tá? Perdi a melhor chance do jogo, ai meu deus do céu, adão! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não O gol não sai, o gol não sai Bem capaz Não, não é acreditável Não, não é acreditável O gol lá, olha só no replay Se liga no replay, puxou Vai, chuta pro gol, Raza Chuta, chuta Chuta no ângulo Galera, o vídeo de futebol aqui vai ser meio estranho Porque um tempo vai ser no vídeo e o segundo tempo vai ser no outro Porque senão vai demorar muito na hora de postar Já tá acabando o primeiro 1x0 Final do primeiro tempo Final do primeiro vídeo de futebol FIFA 13 Um abraço, fiquem com Deus Até a próxima Frango RJTV é o seu canal Se inscrevam lá Tchau